A gente fala muito de autocuidado, às vezes de forma muito superficial. E o autocuidado só é real quando a gente realmente entende que tem que separar esse tempo para si. E o treinamento meio que me fez fazer isso. Do olhar para a doença, foi mais ou menos isso. E a compreensão, na verdade, a confirmação de que a endometriose está lá, você tem que aceitar isso, mas que ela não te controla, você tem controle sobre ela. Pseudo-diagnosticada desde os meus 17 anos ou 18 anos, mais ou menos. Eu tenho tudo aí espalhado. Endometriose, adenomiose, endometrioma e infiltração no intestino, pequena, mas tenho. Em resumo, assim, tudo que eu fiz naquele tempo todo, nunca deu resultado nenhum. Eu recebi resultados dos meus exames apontando uma piora e aí eu comecei a procurar outras formas de tratar a doença. E acabei encontrando várias pessoas. E eu fiquei naquela dúvida se eu fazia o treinamento de endometriose ou outro. Acabei optando por outro. Mas no meu coração eu sabia que a minha resposta estava com você. O que eu entendi da apresentação do treinamento é que, além de ser uma questão do cuidado com as plantas, que é algo que eu me conecto muito, existe um outro aspecto que você cuida, que é do emocional, psicológico, espiritual, através das plantas. E isso era muito o que eu estava precisando. Às vezes a gente compra cursos e treinamentos online achando que vai ser uma coisa e a outra, né? E vocês são muito presentes. Até o grupo no WhatsApp das meninas, da rede de apoio, outra pegada. Você falava isso, que a gente não fica abandonado. Eu ouvi pessoas falando que não ficam abandonadas, mas sempre com a pulga atrás da orelha. Mas é fato, a gente não fica abandonado. Resultados físicos mesmo, eu comecei até a partir do segundo mês, com a redução da cólica. Esse último terceiro mês, que eu tive, além de uma menstruação sem cólica e não tive TPM, e uma redução absurda do fluxo, por conta de orientações que o curso dá, de mudanças que vocês sugerem fazer. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que daqui pra frente vai ser só vitória, só lucro.